Olá, gente, aqui comigo o ator brasileiro Kaique Brito, que está aqui prestigiando a 8ª edição do Los Angeles Brazilian Film Festival, o La Brief, e está aqui, elegantíssimo. Primeiro, eu sempre peço para os meus convidados dar uma voltinha e mostrar o que tem de mais. Vamos lá, um, dois, três e já. Olha, só muito chique você, hein? Nada melhor do que se vestir bem. Muito bem. Fala para mim, você que saiu do Brasil, morando aqui, está estudando aqui, estudando cinema, estudando inglês, prestigiando o nosso festival. Muita coisa para a gente conversar nessa entrevista, hein, Kaique? É, hoje é um dia bem completo, que tudo que eu estou estudando aqui eu vou aprender hoje, porque a diversidade de filmes curtas, eu estava vendo aqui que vai ser tamanha. E eu estou estudando acting, estou fazendo o curso da Ivana Chubuk, technique, enfim, a nossa carreira é isso. Quanto mais você puder se expandir nos seus pensamentos, na sua visão, conforme você vê o mundo, e poder demonstrar na tela, no cinema, nos palcos, é glorificante. E eu estou aqui cativando essa experiência. Maravilha. Você está no lugar certo, Hollywood. Você que está acostumado a fazer novela lá no Brasil, você tem algo, assim, especial que você gostaria de aprender em Hollywood? Você quer ser ator de filme agora? Você quer fazer os dois? Tem um preferido? Ou você... Ator não escolhe, faz o que tiver de fazer. Você já falou tudo, mas eu acho que é até estranho eu falar isso, que a gente vai morrer não sabendo de tudo, né? Então, eu já acordo pensando, me informando, hoje em dia a galera já acorda postando foto, dando like, então é isso. Eu estou procurando sempre me informar. Eu sou uma pessoa curiosa e nada melhor para a minha profissão. Olha só, Kaique, eu não queria falar isso na frente das câmeras, mas eu sou bem fã. Eu sou sua fã. Você fala sério? Eu sou fã. Obrigada. Então, por isto, eu vou improvisar uma cena aqui. Meu Deus, vou fora. Será que você é bom de improv? Eu já fiz aula de improv. Vou fazer um drama. Vamos fazer um drama? Drama. Uma coisa meio... Então, vamos lá. Gente, aqui para a oitava edição do Los Angeles Brazilian Films Festival, na sua versão, 2015, Gisele Claudino, Kaique Brito. A gente já está... Imagina eu fazer uma cena aqui, vamos fazer uma cena. Por que você me traiu? Essa não é a questão. A questão é que a gente está no festival e vamos jogar um filme, depois a gente conversa. Está vendo como é? Homem sempre consegue escapar, gente. Sempre. Eu não traio. Sempre. Mas você eu deixo trair. Não, não, não. Não é verdade. Olha, eu estou muito feliz de ter você aqui na nossa oitava edição. A Emely, amiga sua, falou super bem de você. E você é maravilhoso na frente das câmeras de novela. Agora nas câmeras hollywoodianas. Quem sabe a gente vai te receber nesse tapete vermelho do ano que vem, já com filme. Quem sabe? Vai ser uma honra. O que você falou está falado, aliás. Olha, acredite em mim. Dessa vez eu não estou acting. Estou falando a verdade. Prazer. Obrigado mais uma vez. Missão cumprida. Aproveite o nosso festival. Eu quero ver o Farewell, esse filme aí. Marcelo Galvão. É? Marcelo, espero te ver aí. Marcelo. Parabéns, que eu vi o trailer, está muito legal. Kaique Brito, gente, Gisele Claudino. You're welcome. Thanks. Bye. Beijo, Brasil. Obrigada. Eu muito.